Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O prefeito de TAPES, Silvio Rafaeli, em uma reunião na manhã desta quinta-feira, 26 de janeiro, acertou os detalhes da duplicação da BR-116 no trecho que abrange TAPES. Na reunião, o DENIT discutiu a elaboração de um reestudo do projeto, no qual o posto de abastecimento, restaurante, moradias e demais estabelecimentos comerciais serão mantidos na nova TAPES. Dos 211 quilômetros beneficiados pela obra, dividida em nove lotes, estima-se que 40 quilômetros já receberam os serviços de limpeza do terreno, topografia e terraplanagem. Uma intervenção pensada para facilitar o acesso de pedestres e de grande tráfego é a inclusão de ruas laterais em trechos urbanos, exemplo que já acontece em outros pontos da BR-116 ao longo do Estado. E aí E aí E aí E aí E aí